Primeiro que o BNDES, se for emprestar, que eu não acredito que vai emprestar, sabe que em uma reunião, pedir não ofende, né? Já vem o interesse público desse, para não cometermos o mesmo erro que cometemos com a Bolívia. A gente tem dificuldade de... A gente tem problema com fornecimento de gás, que a maior parte vem da Bolívia. Nós temos dois caminhos, trazemos o gás também da Argentina para fazer uma concorrência com a Bolívia, e aí eles se aquietam no valor deles, ou investimos no transporte desse gás das nossas bases em alto mar, que acabam reinjetando esse gás por não ter como condições de traseira. A gente precisa fazer essa discussão, e pelo menos a informação que eu tenho é... A Argentina falou que precisava fazer esse gasoduto para chegar até Porto Alegre, até o Rio Grande do Sul. O Brasil tem interesse em aumentar a oferta de gás para melhorar a concorrência e ter menos custo. Por isso que se falou na possibilidade do financiamento. Eu acho que tem que priorizar primeiro o estudo de alto mar nosso, para ver se a gente consegue, num curto espaço-tempo semelhante a esse que vem da Argentina, para que a gente consiga trazer o nosso gás. Ou então usar alguns... Por exemplo, Alegre tem um gasoduto que ele hoje, Meruza, que ele está hoje com capacidade quase ociosa, porque aquela bacia está com menos gás. Então, aí é talvez reinjetar nessa tubulação e trazer para cá. Mas existem especialistas que vão dizer, nós precisamos dar um norte. E aí definir, e com transparência dizer, Olha, nós vamos financiar, mas nós vamos garantir gasto no Brasil e a um preço acessível para baixar custo. Se não for para baixar custo, não interessa o BNDES financiar. Entendeu? Porque essa função do BNDES, ou financiar projetos estratégicos para o país, financiar o pequeno e médio empresário, financiar empresas novas que possam vir para gerar novos empregos, ou financiar algumas concessões, para que a gente possa tocar a economia do país. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado. Eu seria um crítico se a coisa caminhar de outra forma. Eu estou muito à vontade para isso. Eu me considero um deputado independente. Outro aspecto, em relação a Rio Santos, que aí passa por Vertióca, essa estrada não é uma rodovia federal, até o ano passado, demorou demais para o governo federal passar a autorização para nós. Agora, parece que no fim do ano passado, nós tínhamos já o aval e poderia fazer a privatização, que é a concessão da rodovia, com a obrigação de fazer as obras de duplicação, viadutos, aquilo que é sonhado pelo Vertióca e por todo mundo que vai ao litoral sul. acham que essa coisa agora no governo de Tarcísio vai acelerar, porque ele já tem a autorização do governo federal, 2 de junho passado. Então, agora, ele como governador, vai tirar do papel esse projeto e esse setor privado vai acabar arranjando recursos, seja de banco ou recursos próprios. A gente espera que eles consigam trazer recursos, que não usem o nosso dinheiro do BNDES, porque é difícil, nós temos pouca poupança. Se todo mundo só tiver um caixa, não vamos ter condições de financiar todos os projetos. Eu presumo que quando você privatiza, você faz concessão, você está contando com a capacidade financeira desse grupo, dos acionistas, contando com a capacidade deles de captar no mercado internacional recursos, deixando o nosso recurso do BNDES para projetos estratégicos que não conseguem captar no mundo lá fora. Eu acho que esse é um caminho mais adequado.